Bom dia, todo ano nessa época em que ocorre o Fórum Econômico Mundial em Davos, a ONG socialista Oxfam divulga seu relatório sobre as desigualdades, dando a entender que os ricos são ricos porque os pobres são pobres, como se a economia fosse um bolo fixo, um jogo de soma zero. E a mídia, que adora sensacionalismo e tem viés de esquerda normalmente, costuma dar enorme destaque para o relatório da Oxfam. Menos de 30 bilionários concentram a renda de metade da população mundial. Como não ficar chocado? As estatísticas podem ser a arte de torturar números até que confessem aquilo que desejamos provar. Vejamos um exemplo. 15% dos acidentes de carro, mais ou menos, são causados por motoristas alcoolizados. Isso quer dizer que 85% dos acidentes são provocados por motoristas sóbrios. Vamos beber umas geladas para reduzir os acidentes? No caso acima, é fácil deduzir o mau uso da estatística, mas já não é tão fácil dizer onde exatamente está o erro. O mesmo ocorre quando alguém diz que a maioria das pessoas que bebe refrigerantes dietéticos é gorda. Logo, provavelmente esses refrigerantes engordam. A gente sabe que não é bem por aí. Mas voltando ao relatório do Oxfam, a quantidade de bilionários aumentando é um fato tratado em si como notícia negativa. Onde já se viu? Se esses ricaços ficaram ricos empreendendo no livre mercado e não por meio de favores do Estado, do governo, onde está o problema? Quem os fundadores de empresas como Amazon, Apple e tantas outras exploraram para acumular tanta riqueza, tanta fortuna? Em resumo, alguém tem dúvida de que esses caras criam algo de muito valor para as pessoas mundo afora? Quando você compra um produto ou utiliza um serviço fornecido por empresas desse tipo, é por satisfação ou por obrigação? Porque tem uma arma apontada na sua cabeça. Se é por satisfação, não é justo apontar-lhes o dedo e dizer que sua fortuna é resultado da pobreza alheia, da exploração. Qual? Resumindo, economias verdadeiramente livres e capitalistas, onde o governo não interfere escolhendo os campeões, a existência de bilionários e, por definição, das desigualdades é benéfica para a sociedade e não algo a se lamentar. Ficaram ricos porque produziram riquezas e empregos para toda a sociedade. Focar só nas desigualdades, em vez de olhar para a quantidade absoluta de miseráveis no mundo, que vem despencando graças ao capitalismo e à globalização, é aderir à ideologia da inveja, ou seja, o socialismo. Como diria Thatcher, precisamos de mais, não menos, bilionários.